Não sei como você chegou aqui nessa noite Talvez você entrou aqui alegre, transbordando de alegria E com certeza você vai sair daqui muito mais alegre Porque a alegria do Senhor é nossa força Agora que você que entrou aqui talvez triste, talvez baixo Eu tenho uma notícia boa pra te dizer nessa noite Deus vai te dar força, Deus vai te alegrar nessa noite E da mesma forma que você entrou, você não sairá Você sairá daqui alegre, porque Deus está neste lugar E a alegria do Senhor, Ele nos dá força para servir, para continuar, para avançar Glória no nome do Senhor, com alegria nessa noite Porque a presença dEle está aqui Se eu pudesse, eu queria vir ao mar Eu queria ir mais fácil pra saber que altura tem E da terra até chegar os altos céus Eu queria ir mais fácil para a arena e todo nome do Senhor resta hoje E passar os dias bem ligeiros amém Mas esses pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos E o nome do Senhor comigo nesta noite Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando tem estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Mãeira está fazendo o que nos ama de Deus Fecha os teus olhos e abre meu coração Se o que acontece eu queria vir a um Dá lugar para o Senhor, eu verá na tua vida nesta noite E saber as profundezas que Ele tem Eu queria ir mais fácil Para saber que altura tem Da terra até chegar aos altos céus Eu queria, aleluia Eu queria, aleluia Se sinta, mãe, não, e nesta noite Lá baixai e passaram os dias em Jerusalém Oh, que coisa linda fecha os teus olhos Mas esses pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em sua mão Eu quero que você levanta as mãos E sinta a presença de Deus nesta noite Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando sei que estou pensando Se estou com vontade de ir Vou gravar as mãos E o som de Deus Anda, baixai, amandara, baixai Deus quer renovar a sua vida nesta noite, querido Imagine como deve ser Imagine olhar o Senhor pra você nesta noite Imagine Ele chegando ao teu encontro nesta noite E perguntando pra você O que você precisa nesta noite O que você precisa nesta noite Conta pro Senhor as mãos Conta pro Senhor o que você precisa nesta noite A unção de Deus está aqui Põe nas asas do Espírito Santo de Deus Põe nas asas do Espírito Santo de Deus Imagine como deve ser Muito lindo Seja-lhe de revelar nesta noite Eu não sei que estou pensando Eu sinto vontade de voar Voar, 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 voar Imagine como deve ser O seu olhar Eu sinto vontade de voar, 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 voar Aleluia Oh Aleluia Levante a tua mão Dá uma salva de poe